Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou mostrar pra vocês a atualização da melhor addon de Ben 10 de todas E Hi Jinx, chegou umas coisas novas bem da hora pra gente tá testando essa addon, cara Quero ver, mano, que eu gosto bastante dessa addon, mano Bom, diferente do padrão, que normalmente a gente tira PVP, o que você acha da gente explorar esse mundo, cara? Ah, dá pra explorar bastante, né, isso aqui ali, ó Então, uma coisa nova que chegou, galera, na addon do hippie, é isso daqui, ó Que no caso, eu vou chamar de base dos encanadores E subindo aqui na base dos encanadores, você consegue encontrar o Ben 23, que deu uma mini bugada porque tem eu e o Hi Jinx aqui no mundo Mas quando vocês entram sozinhos, vai tá tudo certinho O Ben 10 normal, o Ben 10 aqui do clássico e também o Ben 23 E cada um deles, Hi Jinx, você consegue conversar, sabia? Já vou conversar aqui com o meu mano, o Ben 23, eu gosto dele, mano Ó, deixa eu falar aqui com o Ben 23, ó Bem-vindo, cara, aí você manda um olá Aí começa a canticina, ó Ei, ei, você, precisamos da sua ajuda O Ben disse que alguém parecido com ele veio para este universo O problema é que não conseguimos localizá-lo Nossa, mas tá passando muito rápido Então, faça um dispositivo para chamar o Azimuth É praticamente isso, a gente tem que chamar o Azimuth, ô, Hi Jinx E derrotar o Albido Que é, tipo, meio que para nós zerar essa addon de hoje, tá ligado? Tranquilo, e como a gente chama esse baixinho? Então, calma aí, que eu já te falo Vamos ver aqui o que o Ben faz aqui, ó Falando com esse Ben Estou tentando desbloquear o controle mestre, mas precisa de um código Não me atrapalhe, por favor Oi, você viu esse cara, mano? Você viu, ele é tudo safado Você viu, mano? Olha isso, agora tem esse Ben aqui Que no caso é Você nadão estará pronto Amigo, entendo Depois te pago um senhor sorvete Ó, esse Ben aqui é bem folgado Você viu que ele não falou nada E falou que depois paga um senhor sorvete Mas você sabe como faz para conseguir o Omnitrix, a Jinx? Mano, essa mini... Ó, vem aqui, vem aqui Me segue aqui, ó Vindo aqui na Crafting Table, a Jinx Tem um negócio chamado Azimuth Cal E com esse Azimuth Cal Você meio que invoca o Omnitrix, tá ligado? Ah, achei ele aqui Ó, vou até pegar aqui, ó, no criativo, ó Vou pegar dois Pra cada um tem um Omnitrix, mano Sabe como eu liguei? Naquele lugar tem vários desses itens que eu preciso fazer, mano É, então, naquele lugar tem sempre vários, ó Dropei o seu E agora eu vou chamar aqui meu Azimuth Cal Aí o Azimuth falou alguma coisinha E caiu aqui, ó Se liga, ó, olha aqui Toma, mano, que da hora Eu vou puxar o meu também, ó Ó, vou pegar aqui o meu E olha isso, como abre Muito louco Consegui abrir aqui o Omnitrix, mano Deixa eu ver Uh, eu peguei? Uh, eu peguei Pegou, pegou Deixa eu ver agora se o Omnitrix tem anem novo, ó Tem o Chama Tem o Besta Quatro Braços XLR8 Massa Cinzenta Diamante Insectoide Ultra T Fantasmáticos E Aquáticos Se eu não me engano A gente vai liberando mais o Rajinx Conforme for tendo XP, cara, ó Deixa eu setar aqui XP pra nós Só pra ver se a gente consegue liberar mais anens, ó Essa não Se tem essa não Bom, galera Pelo que eu descobri, né O mano O dono da Adon Tá aqui na cal Fala aí, voz de cima, mano Fala aqui, fala aqui É, essa daí é a voz do Hit, galera O dono da Adon Ele falou que por enquanto só tem esses aliens mesmo Mas o da hora é que quando você se transforma Tem simplesmente a mertarmorfose muito louca, mano Se liga Toma Virei o Chama, hein Você já virou algum alien, ô A gente ia virar dois chamas também Você que tá indo copiando, hein Ah, mano, nada a ver Sabe uma coisa que tem aqui também da hora, ô Rajinx? Que eu vi que andando pelo mundo A gente pode encontrar uns portais Que eu já tinha encontrado E nesses portais tem tipo Olha aqui, ó Aliens do Manez Que nem aqui, ó Vupi Mancer Que no caso é o Besta, cara Nossa, ele é muito forte, velho Ele é muito forte, Rajinx Calma, ele não tô aí, não Calma, ele é muito forte, mano Mas tipo, muito forte Olha ali, ó Tem outro portal ali É, eu fui derrotado, velho Meu Deus, Crazy Eu vou tentar chegar aí com outra coisa Eu já vou pegar aqui o controle mestre Ah, é o Besta, mano É, é o Besta, ó Vou até pegar aqui o controle mestre E eu vou ver se tem outros, ó Tá, pra eu desbloquear aqui o controle mestre, rapaziada Eu simplesmente tenho que pegar aqui o Omnitrix E me transformar num Massa Cinzenta E olha, ó Até o Massa Cinzenta Caraca, a metarmorfose do Massa Cinzenta Olha que louca, mano Pô, essa daqui é da hora Eu ainda não tinha visto, mano Prontinho Eu viro Massa Cinzenta E agora eu ganho dois itens Que no caso chama Omnitrix Modificator E se eu não me engano Eu acho que eu tenho que pegar alguma coisa assim Eu acho que... Ah, tem que pegar os códigos Mano, só tem um bicho aqui Um robô me batendo Deixa eu tentar derrotar esse robô Caraca, mano A nota tá ficando bem completinha Cada vez que passa Ela fica mais completa E ô, meu mano, hippie Como eu faço pra pegar os códigos, hippie? É, 8, 2, 7, 3 Olha, ó O mano passou aqui o código E eu consegui agora aqui Toma, o controle mestre do Omnitrix, cara Ô, deixa eu só derrotar esses bichos aqui Que eles tão enchendo meu saco Toma, virei os quatro braços E aí, ô, Raijink Você aprendeu como você conseguiu o controle mestre, mano? Mano, não aprendi nada não, velho Ah, mano Azarceu porque eu já usei aqui o controle mestre E... Ó, tem poder Ó, acho que mudou o ícone dos poderes Não sei se tem poder novo O ícone mudou, acho que mudou sim, mano Mudou os ícones dos poderes, ó Não sei se tem poder novo Mas os ícones mudou bastante Toma Nossa, que lindo, mano Que lindo, cara Será que... Mas, ó, aqui tem outro portal Eu vou clicar aqui com o botão direito Só pra ver, ó Ô, Raijink Qual é esse? Ih, não veio nada, mano Eu quero ver se tem mais Sem ser só o besta, tá ligado? É, eu só vi o besta, pelo menos É, eu quero ver se, ó Tem aqui outra aqui na frente E eu quero ver se tem mais Sem ser só o besta Ó, abri E... Ó, tem! Tem! E todos atacam, Raijink Que da hora, mano Eu vou virar o meu favorito aqui Pra te ajudar, mano Demorou Eu preciso de ajuda, mano Beleza, vou virar o diamante Segura Ih, também virei o meu aqui, mano Qual você virou? Qual você virou? XLR8 Nossa! Vamos lutar, vamos lutar Beleza, ó Tô atacando aqui Nossa, mas esses bichos aqui É muito forte, cara Eu acho que, tipo No começo a gente não consegue Derrotar eles, não Raijink Se bem que com o diamante Eu dou mais dano, ó Ó, se liga, toma Caraca, que da hora, mano Lutar contra os aliens Do próprio Ben 10, velho Pô, eu pedi um item Dos robôs aqui, mano Calma aí Tô tentando flodar de ataque Pra ver se funciona alguma coisa Porque eu tomo muito dano, velho Eu tô tomando muito dano, mano Eu acho que não vai dar, não Cara, se a gente não tá conseguindo derrotar o Aquático Imagina pra derrotar o Albido Meu Deus Imagina se vir um diamante Pra gente derrotar, mano É, velho Nossa, ele é muito forte aqui Toma Calma que eu tô dando dano legal Ele tá com metade da vida já, Crazy Ele tá com metade da vida Até dá, mano Nossa, boa Você tá salvando Calma aí Ai, eu tô a um tapa, Raijink Segura aí, segura aí Vai, vai, foge Vai, foge Beleza Soltei mais um ataque Vou fugir Isso Eu acho que você me deixou quase morto aqui, mano Foi mal, velho Eu tô atacando muito ele Cara, a gente vai conseguir derrotar um, mano Talvez, mano Não, eu tenho certeza Ó, se liga Um Boa Você vai me derrotar, Raijink Você quase me derrotou Tô com um de vida Também tô com um, mano Sério? Uhum Fica fugindo dele aí Nossa, o X dele é 80 no poder, mano Boa Ué, é da hora, hein Ele fica girando em cima Em volta do inimigo, mano Ih, você foi derrotado pelo robô Eu acho que eu vou conseguir derrotar Eu acho que eu vou conseguir derrotar ele, Raijinks Tô indo voltando, mano Demorou Tô spamando aqui o poder Mas eu acho que eu vou conseguir derrotar Ó, se você conseguir ver agora, mano Se liga no meu novo poder, mano Quero ver Faz longe de mim Cadê o Aquático? Tá aqui, tá aqui Aqui, ó Se liga, ó Toma Uh, que da hora Nossa, é muito louco, hein Uuuuh Boa, Raijinks E também, Raijinks Nessa addon aqui Você sabe o que chegou de novo? O que, mano? Chegou um novo Omnitrix, mano Antes da gente lutar contra o Albido Bom, eu quero lutar contra o Albido Testando esse novo Omnitrix Que no caso é o Ultramatrix E também tem aqui uma arminha, cara Essa arminha aqui, ó Ela é bem da hora, mano Mano, ela atira e eu não sei se é forte, não Deixa eu ver, Raijinks Se ela é forte Calma aí que tem um cooldown meio grande Vamos lá Ah, e você desviou bem na hora, velho Por que você fez isso, mano? Relaxa Ó, vai Tá parado Mano, você errou em mim Mano, é porque é difícil de acertar, cara Você me considera o que ele se mexe sozinho, mano? Não tem muito o que eu vou fazer Ah, mano Eu não vou Eu desisto, galera Eu desisto de tentar acertar Desisto, eu desisto Mas beleza Eu quero ter que vocês estão no novo Omnitrix Antes eu só vou até te dropar aqui, ó Torra, Raijinks Porque a gente vai enfrentar o albido, mano Ó, pega aí Mano, eu aceitaria mesmo o controle mestre, que eu não tenho Você já aceitaria o controle mestre? Eu aceitaria, mano Mano, você vai ter que usar o código, cara Vai ter que virar uma cinzenta, né? É Então eu vou virar aqui Vai virando massa cinzenta Que eu vou removendo aqui o meu Omnitrix E vou pegando o novo, pode ser? Tranquilo, mano Ó, removi aqui o meu Omnitrix Coloquei o novo Omnitrix aqui Que é a última Tricks E eu não sei se mudou alguma coisa, não Só muda que ele é vermelho Vamos ver os aliens, ó Virei o chama Ah, muda, hein? Muito louco, muito louco, muito louco Deixa eu ver aqui Besta Eu quero ver o diamante, mano Eu quero ver o diamante desse jeito, velho Toma Ó, a metormofose dos dois entrando, Radix Que negócio da hora, mano Eu tô vendo ela Ela ficou vermelha, mano Da hora, velho Você acha que a gente consegue enfrentar o albido assim, mano? Mano, eu só quero ver o controle mestre Tá difícil de conseguir aqui, mano Ah, eu tô tomando dano de alguma coisa, Radix Eu tô debaixo da terra Cara, mas pra enfrentar o albido Eu não vou colocar o diamante, não Mas vamos colocar aqui, ó Ó, aqui tem o albido Aí a gente fala com ele aqui, ó Qual é o objeto de seu desejo? Star Battle Aí vai começar aqui uma cutscene, ó Do albido aqui ficando doidão da cabeça E a gente vai poder enfrentar ele, ô Radix Meu Deus, mano Ó lá, virou Olha o que me tornei Estou preso no corpo de um garoto fedido de 10 anos de idade Amocemos logo suas ações Oxi O que que ele virou? O que que ele virou? Ele virou quatro braços Quatro braços? Demorou Vai de... mano Ele tá tendo vida atrás de mim Eu vou de diamante, hein Você vai de diamante? Demorou Eu acho que eu vou de sectoide Eu vou de sectoide Toma Calma aí, tô me transformando em sectoide Caraca, olha Ó, pera aí, Radix Estou chegando Não, agora eu tô tranquilo, ó Beleza, estou pronto Será que a gente consegue enfrentar ele, mano? Calma Toma Caraca, o albido deve ser muito forte, véi Nossa, ele é muito forte, mano Ele quase não toma dano, véi Caraca Cara, eu acho que a gente vai precisar fazer outra coisa pra enfrentar ele, ô Radix Mano, tá, não, mas dá pra ir, dá pra ir, mano Mano, quer ver algo mais legal, véi? Vai, vai, vai Ó, usando essa functil aqui, ó Toma Agora Toma, virei o Alenx Virei o Alenx, maluco Virei o Alenx Toma o albido Nossa Foi um tapa Que isso? De novo, de novo, de novo E outro, e outro Tomou um tapa também Mano, ele vai trocar Meu Deus Diamante Será que ele vai tomar um tapa? Calma, 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 calma Tomou Meu Deus Caraca, Radix Mano, que da hora esse Alenx, véi Ele ficou bonitão, você viu? Mano, ficou E ó, meu tempo até acabou bem na hora, mano Mas assim, rapaziada Essa Adam de Ben 10 é muito completinha, mano Tipo, ela tá bem no começo Tá na beta Mas ela é muito daorinha Se eu entrar aqui rapidão no Criativo Tem um relógio do Ben 23 Você consegue usar aí, ô, Rajin? Relógio do Ben 23? Aham Eu percebi uma coisa aqui Que tem como recalibrar no level 50, mano Tem como recalibrar Eu acho que ainda não tá pronto, pra ser sincero Ah, eu tinha que pedir de novo pra fazer muito Ele falou, ó Só no level 50 que dá pra recalibrar E aí, criador Está pronto? Não É o quê? Nada, nada, nada E ó, ele falou Nada, nada, nada Não está pronto Então beleza, ó Mas aqui tem os poderes da Gwen Bem da hora, mano Esse daqui é muito chave, ó Toma Cara, vira o Ben 23 Vamos fazer uma luta Ben 23 Deixa eu pegar ele aqui, então Deixa eu pegar ele aqui Demorou Mano, tô com ele aqui E ele tá muito bonito, tá? Usa ele aí, usa ele aí Eu quero ver Ó, toma Agora eu vou tentar virar um ali, mano Vira, vira, vira Eu quero virar, mano Estamos mesmo, mas eu gosto muito do estilo dele Então, ó Se liga, eu vou nesse aqui, mano Quero só ver, mano Ó, o Mertor Moon Force Que da hora, ó Mano, tá da hora Tá da hora demais Tá, tá da hora Se liga no Ultra T, mano Ah, o Ultra T é muito zica Ó esse bicho aqui, ó Toma Vai cair pros poderes da Gwenf Eita Toma Uh, a Gwenf ficou mais forte, eu acho, hein, mano Ela tem um poder novo, não tem? Não, não tem um poder novo Mas, tipo, tá melhor pra jogar com ela Que isso? Pula de novo Eu tenho um novo aqui, mano Tem um upgrade sistema Vamos ver Ai, nossa Ó, eu vi isso daí Você sendo derrotado pelo besta, mano Não, não Não era isso que era pra constar Ah, ele só funciona Com Iron Golem ou Aqueles robôzinho, pô Ah, que da hora, mano Porque daí eu entro no sistema, né? Então eu vou trocar de área aqui, Crazy Mano, os poderes da Gwenf tá funcionando Mas eu acho que ainda não é o suficiente pra derrotar algum alien, não, mano Ó, se liga Toma Ai, meu Deus Tô indeciso, hein, mano Ai, Radix O Bessa tá atrás de mim, Radix Calma aí Ai, meu Deus Mano, você tá aqui Eu vou mandar ele pra longe E quatro braços, mano Eu quero ver Boa Nossa, aí você também Quatro braços versus Gwenf é sacanagem, né, mano? Ah, é Você vai de Gwenf, né? Pô, mas eu achei muito bonito Não, não, mas pode ir Seguração, né, mano? É, mano Uh, se liga Eu quero Uh Tá da hora, hein Vamos aí, então Mano, deixa eu arrumar meus ataques aqui, né Então vai, arruma aí Tá, cara, já tô arrumado aqui, mano Então vai, ó Um, dois, três Valendo Eita, já estou aí, mas ele já toma isso Toma Toma Acertei alguma coisa? Não Que isso, mano Dá dano aos poderes? Mano, por enquanto nada Não? Nossa, o seu dá Acertei? Tá, eu tenho uma estratégia Pra usar com a Gwen Acertou Beleza, eu tenho uma estratégia Tem, mano Nossa, esse daqui vai dar muito dano Caraca Nossa, acertou Caraca, esse tá muito da hora Beleza Calma aí Nossa, não vai dar Eu tô com um de vida Não vai dar nem pra fazer o que eu queria, velho Que era fazer isso Prender você E agora usa esse poder E não dá nada de dano Nada? Caraca, a Gwen ainda não bate de frente, mano Toma Deu dano? Não, mano Não, não, tá de boa Derrota aqui, derrota aqui, a Gwen Toma Nossa, olha que da hora, velho Tá, já que a Gwen não deu conta do quatro braços Mano, eu quero ver se o Kevin dá o Radix Então vem Ó, pegar aqui o osmoziano Virei aqui o osmoziano Vou pegar aqui um bloco de pedra Eu acho que é pedregulho, no caso Pedregulho Tá, agora deixa eu absorver aqui, galera Que o Kevin, ele absorve, ó Toma Beleza Absorvi e ganhei um poder Vamos aí, então? Tem Então vai 1, 2, 3 Lano Toma Dá dano? Esse dá dano, mano Esse dá dano Dá muito ou pouco? Nossa, dá 10 de dano E o tapa na mão? Você me deu 5 Nossa, já tô com 7 de vida, velho Não dá, mano O Ben é muito roubado, velho Eu tô com 14, mano Toma Ai E o pior é que eu só tenho um poder O Kodal é longo, mano Ó o tapa Só o poder? Então toma aí, então Não dá um tapa aí Nossa Toma, então Calma, calma Calma, conturei muito dano Toma muito dano Ah, não tem como, velho Não tem como Quem tem o mini tricks É sempre vencedor, mano Mas, bom, galera Essa daqui foi a addon do hippie Que atualizou Uma addon que tá ficando Cada vez mais completa Muito obrigado, hippie Por ter me mandado o download E sempre ficar me mandando Pra gente estar gravando E, galera Mano, dê dicas aí pro hippie O que ele pode adicionar na addon O que vocês gostariam de ver E também uma nota de 0 a 10 Ah, gente Pra mim a nota tá 10, mano Nota 10, velho Mano, a addon tá muito boa Falta só mais um mini tricks Mas tá muito boa já Então, se ficar um pouquinho Mais completa, mano Vai ficar incrível Pra ficar fazendo vídeo Até mesmo jogando Mas, é isso aí Canal do hippie e do raid Que tá no comentário afixado E até o próximo vídeo